A peça mais versátil para você mudar o seu ambiente é o recaminhê. Você pode utilizar no seu home, no seu living, no dormitório, no seu closet ou então até mesmo em espaços comerciais ou corporativos. Segue cinco modelos que são tendências. Esse modelo em que os pés, eles são de madeira que fazem alusão a bambus. O assento está revestido num linhão, ele traz uma proposta mais oriental. Além disso aqui, numa das extremidades tem o rolinho que ele é fixo, que traz muito mais conforto para você. Esse modelo já tem uma proposta com o formato orgânico, com os pés diferentes, um na madeira, o outro na laca e o assento no buclê que está super em alta. Aqui nós temos um modelo neoclássico, em que a base é um metal no inox gold que está com um brilho maravilhoso. Aqui o assento, ele é em linhas retas e ele está revestido num buclê azul. Esse modelo é um modelo em que o assento está revestido num linho e o detalhe dele, a gente nota o acabamento de botões, os botonês que dá essa costura, dá uma leveza maior para a peça, a base em madeira que deixa esse móvel muito charmoso. Esse recaminé, o recaminé cava, ele é assinado, um modelo que ele é oval e o diferencial é que no assento tem uma mesa de apoio acoplada em madeira, como se fosse uma bandeja. Então ele é dois em um, ele é assento e ele também é mesa de apoio. Todos esses modelos que vocês conferiram, vocês conseguem trocar a cor, o tecido e o acabamento. Então vou fazer o convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Acessem o nosso site, que é castelomóveis.com.br e sigam a gente também na nossa página no Instagram. E aí E aí E aí